Agora veja só a audácia desses criminosos que vocês vão ver agora nas imagens de câmeras de segurança. Um homem aparece caminhando, ele anda devagar como se estivesse observando o movimento dentro da residência. Veja que ele vai até próximo ao carro e prepara para dar o bote. Ó, quando a vítima chega, ela consegue correr a tempo. E aí são dois agora, uma dupla, o cara quer a todo custo derrubar a porta para roubar, sabe-se lá. Um celular ou até mesmo a casa como um todo, ó. E até o carro. Mulher me parece que preparava para fazer a caminhada noturna dela. É ligeira essa aí, ó. Conseguiu entrar, trancou a porta. Agora esse marceneiro, o cara que fez essa porta, pode usar esse vídeo como propaganda. Porque tanta bicuda e pesada que o cara deu e não derrubou a porta de madeira, realmente prova que o serviço é bom. Ela correu mais rápido que os bandidos para dentro da residência e ainda deu tempo de passar a chave na porta. É então, comparsa aparece. O segundo homem chuta com toda a força, mas não adianta. Logo depois eles desistem e fogem. Foi por muito pouco que essa mulher não foi vítima desses criminosos, né. A polícia ainda não localizou a dupla de bandidos, caso que aconteceu esse final de semana lá em Macapá, estado do Amapá. A polícia ainda não foi vítima.